Mano, mano, mano Rapaz, tá certo isso Tava pensando aqui, porque no vídeo de hoje, cara Tu já sabe pelo título, né Meu parceiro, não Não vem me dizer que tu entrou aqui sem saber Do que se trata, meu parceiro Se trata nada mais, nada menos do que o GTA Do Rede Paradox Finalmente lançou Tava geral enchendo o saco Falando a Bicudim, cadê o GTA do Rede Paradox Bicudim, cadê, mano Cadê, vai lançar quando? Vai lançar quando Mano Tava me enriquecendo, certo, no vídeo de hoje Eu ia trazer, tá Bom, o GTA pra quem Né, maioria já conhece já esse daí, mano Céuzinho, pra Bonito, as estradinhas aqui, ó Só que, ó, vamos Começar pelo começo, certo Você vai notar que esse GTA aqui, depois de um tempo Você jogando, vai crachar Por que, Bicudim? Ah, vai postar um GTA Vai postar um GTA pra nós que cracha Que porra é essa, tá maluco? Não, eu não tô maluco Mano, só que, tipo, é... Tem um preço usar essas ruas aqui Que é o GTA crachar depois de um tempo Porque, vamos supor Eu ando pra lá pra ele ver Aí eu volto pra cá Depois eu ando pra SF Ele vai carregar a rua do mapa inteiro Vai encher a memória aqui do jogo, ó Você pode ver ali, ó Memória available Quando chegar nos 700 ali Vai crachar o jogo Pode ter certeza, entendeu? Então, pro jogo não crachar Se você não quiser que o jogo crache Você vai vir aqui em Options Mod Configuration Modifications E vai desabilitar as ruas Que é aqui, ó Romanian HQ Roads Aí é só vir aqui e botar off Certo? Bem básico Aí o jogo já não vai mais crachar Bom, tem os outdoors tudo brasileiro, tá? É... Um modzinho que eu botei aí De... De carros, né? De veículos De veículos a gente tem aqui O Infernos Que é o Infernos do Rede Paradox Mano Sinceramente Tá muito top, mano Tá ligado? É, o brabo A handling dele tá ótima, tá ligado? Excelente Então, tipo Dá pra andar de boa Você pode ver que o carro tá normal Como... Tipo assim Tem uns mods que eles alteram A handling por algum motivo O carro fica meio duro Não vira O carro anda pouco Só que esse aqui tá normal, tá ligado? É como se fosse o Infernos mesmo, tá ligado? Vocês podem ver a movimentação básica Normal, padrão Agora Ó Subaru Mano O Subaru tá pica, meu parceiro Olha isso Olha esse Gol Eu acho que é o G2 Olha esse Gol G2, mano Mano Isso é louco, filho Tá... Nossa Top demais E aí você pensa que para por aí, né? Mas não para por aí, não Eu vou lá na garagem de tuning Para mostrar para vocês Como esse mod é foda, filho Hum... Não pensando melhor Será que eu não... Eu não vou mostrar Eu vou deixar para vocês Baixar o jogo Comprar um Subaru Aqui no servidor E tunar para testar Certo? Vou deixar para vocês fazer isso É isso Não vou mostrar, não Vai ficar se batendo Para que recebeu spoiler A moto R1 do Rede Paradox Olha lá Também tem a logo do Rede Paradox Ali, certo? Aquela cor ali não muda Então você pode estar mudando aqui A cor da moto Ou não E... Não vai mudar a logo, tá ligado? A logo vai ficar daquele mesmo jeito Eu recomendo usar os veículos Tudo branco Na cor branca, né? Do seu inventário Que vai ficar mais bonitinho Mas... Tanto faz também, tá ligado? Você pode usar a cor que você quiser Agora passando para as armas, meu parceiro Ó A gente tem aqui, ó A Fist Ê, eu tirei a pasta HUD do bagulho Porra Caô, mano Depois eu mostro as fichas para vocês Ó De arma A gente tem a faca Que é essa Kukri aqui Porque eu gosto muito da faca Kukri Mas não sei Eu acho ela muito top Aí A gente tem a pistola do Rede Paradoxa Pode estar vendo ali, ó Rede Paradoxa E tem um gatinho também Bem fofinho Aí a gente tem a 12 do Rede Paradoxa Da Hello Kitty, né? Vamos entrar lá ele Mas, ó Top pra caralho, hein? Olha lá Paradoxa Rede Paradoxa Muito top, mano Aí a Sniper aqui, ó Que tá nesse mod também Muito topíssima, tá ligado? A mira A mirinha Nossa, essa daqui é a braba, tá? Essa daqui é a que pega a bala Ó Vamos supor que a cabeça do cara é aquela coisa lá Aquele postezinho ali, ó Pum Toma Não tem erro, filho A mirinha Essa é a que pega Essa é a que pega, tá ligado? Vamos agora dar a barra aqui De sócio 1 aqui Porra De sócio 1 Pra mostrar o resto, ó Porque a gente tem também a M4 A M4 e AK são a mesma textura, certo? É a mesma coisa Essa daqui é a M4 Assim como é a AK É... A granada, ela é um Nokia tijolão Então tu toca aqui, ó Olha o tamanho da explosão, filho Potente E o paraquedas é esse daqui, mano Que eu peguei do Fortnite E é isso É... Isso é a minha map que é E a ficha Agora eu vou botar aqui Pra mostrar pra vocês Ah, mano Eu perdi a ficha, mano Pior que eu nem tenho ela mais, louco Vou ter que fazer de novo Mano, tô tentando entender até agora Como que eu perdi essa ficha, cara Do nada Eu lembro que ela tava no mod loader Mas por que que eu apaguei ela? Não faço ideia Se pá, aqui tá na lixeira ainda, né? Ela apaga a lixeira Pra você Será que eu queria botar ela aqui, ó? Agora sim, meu parceiro Ah lá, agora pegou a ficha Mano, olha essa HUD, meu parceiro Deixa eu até equipar aqui, ó Olha essa HUD com a ficha Que top que tá, mano Fala tu Então, mano, link pra download vai tá na descrição É, tem um caminhão também modificado Que é o... Roadtrain O ronco dele também é modificado, ó Pega a visão Rendo da guerreira ele tá ótimo Não buga nem nada, tá ligado? Mano, muito top Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E... Se gostou não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal E... Bom proveito aí do GTA É nóis Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau